Vamos lá gente, calma alunos que eu falo, vamos jogar uma bateira aqui Eu e a linda, que linda bicha Aê, aê gente, aê Boa noite, boa noite Ai eu tô com frio Liga aí, desgraça Eu e por aí linda, vamos com calma mulher Faz o objetivo primeiro Esse o remédio é o que, desgraça? Tô ouvindo Vá moleque, eu tô tentando fazer essa desgraça aqui Eita, eu tô vendo isso aí, o que é isso? O que é isso gata? Ah gata, já ela foi cheirar Olha lá, gata Pois é E esse aqui do... Já fiz Ah, deve ser mesmo Cadê essa boneca? Não sei também não Isso aqui, lavar a mão? Que alopração, velho Mulher, vem cá, mas tem que pegar sangue, gata Gente, tô ouvindo, tô ouvindo O que é que tá aqui, mulher? E aê, zanara Olha lá, olhando ali o negócio, né Que joguda Deixa eu ver o que é aquilo Que bebê no que, minha filha? Tô aqui, ó Só se for bebê no leite Agora não bebe, não bebe não, né É... Hum... Deixa o potinho O que é isso aqui, mulher? Ê, mulher, queria falar Gente, não me ouvindo de longe pelo microfone Não é, não sei se escutaram ou não Tá, aqui tem um relógio, aqui, ó Tem que botar esse mesmo horário lá, ó Cadê? Já fizeram, já fizeram, gata Ah, licença aí Calma, 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 já saí, tchau O que é isso? Hum... O que é isso aqui? Highway, tem como subir? Primeiro zero, elevado Will? Não tô te ouvindo, não Aberração, sabe nem falar, é um out O que é isso? Um giz? Pra que serve o giz, gente? Amiga, já peguei o alívio, desgraça Mulher, mulher, cuidado, mulher Eita, que pataquada Mulher, vai começar a jazá, mulher Vai, vai, mulher, vem aqui aí Vem cá, travessa Eu sou apagar a bunda Gü Professejar Eu vou atualizar, vou atualizar aqui, ó Na minha frente, na minha frente Peguei a travete Peguei a travete, aqui tô com a travete Tô batendo nela Cai na sanidade dela Aí eu consigo escapar, tem a sanidade, entendi Não sei pra onde ela foi Você tá onde, mulher? Peguei um aqui, peguei um aqui, peguei aqui, ó Daenerys Tá, mas tem que acabar a sanidade dele primeiro, senão eles não morrem Entendi Tô indo, tô indo, tô indo, pegou Matou, matou, matou Vai, vai, vai Já vou pegar ela aqui, já vou pegar ela aqui, cadê? Cadê o desgredo? Já peguei a outra, ai a sanidade, que ódio Tome, tome, tome Escapou, a Mori tá com pouca sanidade Tá, a Mori tá com pouca sanidade, mulher Aí, ó, pega essa aí, pega essa aí, pega essa aí Mulher, sai daqui, ó Pegou, ela matou Aqui, ela me rodeou a mão Ah, eu sou o câmera Matei, 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 matei a puta Meu Deus, ai, que é isso? Que é o que, gata? E aí, mulher, já sabe que é eu, e agora? Mulher, tem que me esconder, mulher Tem que correr pra beber Mulher, corre, Anais, corre, mulher Corre, mãe, essa daí Não sou eu Tô bebendo sangue, tô bebendo sangue Vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo Tô bebendo, tô bebendo Não sou eu, meu Deus Corre, 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 corre Tô bebendo, tô bebendo, tô bebendo Falta só mais um, só falta mais um, vai, vai, vai rápido Lacre Gente, socorro Na realidade Vamos lá Já vou me transformar aqui, gata E vai atrás Tem que matar o Will Tem que matar o Will, então vai atrás, vai atrás Mulher, vai, vai atrás Se achar alguém me avisa Se achar alguém me avisa Que, 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 que Tô voltando, tô voltando Vai, sanidade Sanidade de shang Tô no sono, sanidade de shang Deixa ele dar dp não Já dá dp, automaticamente Acho que já dá dp Ai, eu matei, matei Eita, muito roubado os dois em cima de um, viu? Oh, meu Deus Que é isso? O que está acontecendo? Que é isso? Keep on waiting to come, minha filha É, hein Ha, moleque Corre pra beber sangue Ruxa, ruxa sangue Deixa eu ruxar o sangue aqui Tô la elevado, tô la elevado, tô la elevado Be, 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 be vai bebendo, vai bebendo, bebe, bebe, bebe acho melhor vocês correrem acho melhor correrem, corre, bora correr vamos pegar, vamos pegar moleque se achar um avisa to vendo ali, to vendo ali to indo ai, to indo ai to indo ai, to indo ai usou a câmera, boa 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 que isso, meu deus epa, epa é a travete, certeza, a travete estava do meu lado tem mesmo mulher corre mulher, cuidado, cuidado, tu ta onde? não to perto deita a travete deita a travete to indo ai, to indo ai, vai atras de sangue sangue, sangue, sangue eu to sem bala eu to sem bala anda junto, vem, vem vem, vem, vem vem, vem pra cá o elevador, mulher, vem pra cá ahhh, esse elevador que não cerca mulher entra, entra, entra eita mulher, mulher mulher, não acredito que tu não entrou, mulher não mulher cuidado, mulher, cuidado, cuidado to aqui contigo, to aqui contigo, fica aqui então fica aqui então olha, eles atirando é melhor correrem viu, deu meia noite deu meia noite vamo 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 mais um flop sim, mais um flop tô achando ninguém até agora achei um, achei um, achei um aqui ó, tá todo mundo aqui ó tô indo tá todo mundo aqui ó ó, a beck tá na minha frente ela tá com a cidade baixa e tem outro menino lá dentro peguei, matei, matei só dá junto agora, só dá junto meu deus mais uma morte laca, mulher, cuidado fica junto, fica junto vou ter que usar esse elas tão no negócio que pega aí me fudim me fudim, vem cá, vem cá, vem cá não não, mulher sai daqui, mulher mulher, mulher, me ajuda, me ajuda eles tão vindo aqui, eles tão vindo aqui amiga, eu não consigo ah, então vai fazer sangue, sangue, sangue pra você matar não vagabunda, vagabunda, vagabunda é, realmente não é é, eu consegui fazer ai, eu consegui fazer a bebe, eu consegui fugir eu consegui fugir mulher, cuidado, eu consegui fugir eu não eu não consigo mais comprar mulher fica perto de mim, mulher fica perto eu também não sei não no chão acho que deve estar no chão as balas é, olha bala deve estar no chão acho que não tem bala no chão não é, na loja não vende bala você tá onde? fica perto de mim, isso que a travessa é pole de tiro ela vai vir aqui, volta aqui atrás, atrás aqui, aqui, aqui elimina, elimina aqui, mulher, volta, volta, volta aqui, ó, ela tá vindo aqui, ó vai, vai, volta, volta volta, volta volta, volta tá, só volta a travete, mão atrás travete travete, falta só você vem cá, mulher vem cá GG, gata lacre podei que usar isso? depois vai ter que estar usando sim, viu lacre total tchau